Estava triste, tristinho, mas solitário que em poluição Estava só, sozinho, mas solitário que uma tal fumada é uma grana passarela Estava só, sozinho, mas solitário que em poluição Que um garnazão na hora que caiu para Estava mais pouco que em banda de rock Que um palhaço do Zinho, o Vostok Mas um brilho, sempre um telegrama Era você do Aracaju ou do Alabama E você não tem, se dá-se em ferir Porque no mundo não tem alguém que diz Te ama Mas você não tem, se dá-se em ferir 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 Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, seu mar Eu tava triste, tristinho Solitário que mudou com moda Uma grela na passarela Eu tava só, sozinho Solitário que puliçando Com a nação, a que cai o pano Uma qualquer banda de rock Que vai dar cinco, cinco, moço Mas um bem, sempre me lembra Era você, Maracaju, a palavra Mas um bem, sempre me lembra Tanto infeliz Quero ser seu, meu bem, sempre me lembra Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Isso que é porque vale muito a pena estar aqui essa noite com o Murilo e com a Luana Se meus joelhos não doersem mais Diante de um monte que me traga fé, que me traga fé Só por alguns segundos eu vou observar, só observar a esquizou, a esquizou, a esquizou Mas eu estarei, pra comemorar Se eu me curar, mesmo que tu e eu sou, com o Rio e com a Luana Se eu me curar, mesmo que tu e eu sou, com o Murilo e com a Luana Valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusões Se eu me curar, mesmo que tu e eu sou, com o Rio e com a Luana Valeu a pena, pescador de ilusões Valeu a pena, pescador de ilusões E se eu me curar, ferragual de ilusões Valeu a pena, pescador de ilusões Prensiu e o término de grandes missões Se eu me curar, bordador de ilusões Colonias com a Luana Para quem me curar, as palavras que chencador de ilusões Que um minuto impossível Sem final Um livro sem final Sem final Sem final Sem final Aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.